Música Estamos de volta com o programa Viva a Vida E hoje quem está nos visitando é a nutricionista Alda de Araújo Miranda Mesquita É isso Alda? Isso mesmo, Juliana Ah, que bom prazer tê-la aqui conosco Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite Parabéns pelo programa, que está lindo E que bom poder dar uma informação a mais sobre alimentação para as pessoas Muito bom Alda Bom Alda, estamos percebendo hoje em dia Que o número de pessoas acima do peso está enorme Está em todo o mundo, certo? E eu sei, segundo a Organização Mundial da Saúde Que já é a metade da população, não é isso? Exatamente E como está a alimentação do ser humano atualmente? Então, Eliana, isso é uma triste realidade Segundo a Organização Mundial da Saúde, como você bem disse A metade da população do mundo está acima do peso O Brasil não fica pra trás Nosso país também já está com mais da metade da população acima do peso E é muito fácil observar isso No nosso cotidiano, no nosso grupo de amigos Se a gente observar, né, nos grupinhos de 10 pessoas A gente observa pelo menos 5, 6, se não muito mais pessoas acima do peso E o que tem levado a isso realmente são os maus hábitos Hoje nós temos uma grande oferta de alimentos nada saudáveis E o que está nos faltando são alimentos mais ricos nutricionalmente Então, as pessoas hoje, pelo estilo de vida, muito corrido Pela falta de tempo de preparar alimentos mais saudáveis Eles acabam preferindo os alimentos rápidos, os fast food Então, vai pelas comidas mais rápidas, muito mais calóricas Para as bebidas de alto valor também calórico, né Por exemplo, os refrigerantes Só que os sucos não ficam atrás, tá Os sucos também são ricos, né, na caloria Por conta do açúcar adicionado Então, é uma grande mistura, né É uma junção dos maus hábitos Da falta de atividade física Hoje, as pessoas saem de casa cedo Retornam muito tarde Chegam em casa exaustos Já não querem mais fazer nenhum tipo de atividade física E escolhem sempre alimentos mais calóricos Que são os mais rápidos, como eu havia dito A soma disso tudo é o ganho de peso Isso é perceptivo não só nos adultos, como nas crianças Começa a observar Nossas crianças estão cada vez mais acima do peso E isso é muito preocupante Tem um livro muito bacana chamado Prato Sujo O que a indústria alimentícia faz para viciar você Prato sujo Prato sujo, é muito legal esse livro E lá vem um dado muito interessante Dizendo que crianças obesas Já têm artérias envelhecidas de um adulto de 45 anos de idade O Aldi, qual a importância da suplementação? Ótimo, essa pergunta é muito bacana e gera dúvidas em algumas pessoas Até o nome suplementação a gente imagina que vai estar ultrapassando o que a gente precisa Na verdade não tem nada disso Como eu havia dito anteriormente Nossa alimentação ela mudou Tá? Hoje em dia, não sei se você concorda comigo Mas há uma larga produção de alimentos A população ela cresceu muito E para dar conta de alimentar essa população A produção também aumentou Os alimentos, as vitaminas, os minerais que contêm os alimentos Eles vêm da terra Certo? Certo Se não há um tempo para que essa terra recupere Para que essas vitaminas e minerais estejam ali presentes Não adianta ficar plantando, plantando, plantando Porque aqueles alimentos, eles estão perdendo os seus nutrientes Então a gente observou que ao longo do tempo 5, 10 anos atrás Esse valor nutricional desses alimentos Eles estão diminuindo E diminuindo muito Antigamente comia-se uma maçã ou a laranja E ali continha realmente muita vitamina, muitos minerais Hoje, para você ter as vitaminas e minerais que antes tinham uma maçã Precisa comer 2, 3 ou 4 Por isso que vem a importância da suplementação É para que no final do dia A gente não fique com uma quantidade a menos do que a gente precisaria A suplementação vem para falar assim Olha, você vai terminar o dia Do jeito que tem que ser com relação a vitaminas, a minerais A proteína, a carboidrato, a gordura boa E isso ao longo do tempo vai acarretar o que? Uma pessoa mais jovem Uma pessoa mais bem disposta Uma pessoa que ela vai adoecer muito pouco Se é que ela vai adoecer E Alda, me fala aqui Qual a sua opinião sobre os substitutos parciais da refeição? Olha, eu sou apaixonada pelos substitutos parciais de refeição No entanto, nós vamos saber que tem substitutos e substitutos É muito fácil encontrar na farmácia vários tipos Preste muita atenção com relação a isso Mas antes eu vou esclarecer O que é um substituto parcial de refeição? Tem muita gente que tem dúvida sobre isso E para ficar muito claro que as pessoas sintam segurança A Anvisa, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária É um órgão que regulamenta todo tipo de produto alimentício Ela vem dizer que o substituto parcial de refeição É regulamentado por ela E pode estar substituindo de duas das três principais refeições Nós temos como principais Café, almoço e jantar Certo? Então a pessoa pode sim substituir duas dessas três principais refeições Sem comprometer o valor nutricional Não importa, pode ser café e jantar Pode ser café e jantar, pode ser café e almoço Enfim, tá? Mas é importante saber qual substituto parcial de refeição Que precisamos Alda, segura aí que você é boa de papo Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta É rapidinho